A CIDADE NO BRASIL 16 horas aqui dentro deste feste Paralí, boa! Principalmente uma lombada O Rodrigo não dormiu A Andreia foi cheia de calor Eu dormi bem depois do menino Eu era um palco lá, gente Obrigada! Como é que nós conseguimos ter esta seguridade toda numa Ferrari? Nunca brinco! A TAMBAR A TAMBAR A TAMBAR Forte! 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 Vai! Não adresses! Isso me adresses, Manu! É que me adresses, Manu! As viúdas querem que pegue! Vou comer palha para a branca! Onde não se dorme aqui nesta carruagem? Esta cabina! Esta cabina! Esta cabina! Esta cabina! Esta cabina! Abre-se! Abre-se! Aqui! 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 Vamos chiam a barra para você!